O look de hoje realmente tá muito lindo e ele já é do Preview Verão, tá? As costas, as rei da Zé nas costas, ó, linda, né? Esse vestido é maravilhoso, gente. A Amarelou, essa marca que está há 17 anos e cada vez mais inovando, muitas novidades para as nossas clientes. Inclusive, todo o Preview de verão que você tá vendo nas lojas, você já encontra lá na Amarelou, tá? E aí você tem duas possibilidades na Amarelou. Você pode ganhar uma grana bacanérrima, se tornando revendedora da Amarelou. Aí você vai nessa loja que vende em atacado, Amarelou Modas, que fica na Avenida Pedro II, número 614, aqui no centro do João Pessoa. Agora, Fernandinha, eu amei seu vestido. Eu acho que tem tudo a ver comigo. Queria usar ele, já vem, inclusive, com esse cinto. Esse vestido é lindo demais. Quero usar hoje, uso pessoal. Você vai passar na Amarelou Maison, que fica na praia de Itambaú, na rua Professora Maria Salles, número 902. Muito legal, são duas lojas de acordo com o seu desejo. Então, seja para a sua revenda ou para uso pessoal, a Amarelou é a marca que entende de moda. E para ficar por dentro das novidades, você vai seguir as redes sociais da Amarelou. Arroba Amarelou Modas e arroba Amarelou Maison. Para compras online, também tem um zap. Você não sai nem de casa. 996-970773. Manda um zap agora, olha, eu quero assistir, Fernandinha. Tem que número, quanto eu, quero receber em casa, meu bairro é tudo. As meninas se organizam todas, tá? 996-970773. É o zap zap da Amarelou. Bom demais. Ah, Davi, é da...